Música Então é o seguinte, galera, quando o Fred foi eliminado pela primeira vez, ele escolheu o emoji que ele dava pra quem... Ele queria. Ele queria. No caso, esse vai ser o nosso fogo no saquinho do multiverso. Agora que ele foi eliminado de novo, a gente mudou nossa dinâmica, né? Será que o Fred vai confirmar aqueles primeiros votos dele? Ou vai mudar de ideia? Pois é, então, você deu alguns emojis pra algumas pessoas e agora a gente quer saber se você quer perguntar. Se você quer permanecer com essa ideia ou se você quer trocar. Pra alguém que ainda esteja na casa. Exato, pros saquinhos que estão aqui. Segura aqui pra mim, Bruno. Vamos começar aqui com o saquinho da Domitila. Cadê ela? Você tinha dado um saquinho, um match pra Domitila. Ó, quer permanecer com esse match dentro do saquinho da Domitila? Dome o Ica, a bruxinha. Match perfeito. Mais que amigas friends. Mais que amigas friends. Se a gente não relaxa a calma, imagina a together. Ficou pra vida, né, cara, vocês? A relação. Ficou uma relação muito bonita que a gente construiu, Guil, construir lá de troca. Você sabe como é importante nesses momentos lá de... Não, ter um amigo de verdade é muito bom. Depois vocês continuam amigos ou nunca mais se veem? Sim. Ou o pessoal de novela que... Não, não. Quem da novela é o melhor amigo? Bom, eu particularmente, as duas pessoas que eu tive mais amizade dentro da casa, eu fiz... Tá. Levei pra vida, assim. Então vamos, e agora? Unfollow. Unfollow. Você tinha dado pra quem? Você quer colocar no saquinho de outra pessoa que tá na casa ou quer permanecer no saquinho daqui? Não, pode deixar no saquinho dela. Pode, pode. Você não segue ela? Não sei. Eu não sei, porque eu tive... Gente, embora eu tenha ficado 19 dias no mundo externo, eu me desliguei, eu não assistia, eu não queria saber. Justo. Vai largar. Pessoa fiel às suas opiniões, né? Palestrinha você colocou no alface. Mantém, mantém palestrinha. Mantém, mantém com certeza. Fala muito. Olha, tá vendo, tá vendo só? A gente não muda, é isso mesmo. É isso. Justo, justo. E fake news você também colocou na que? Uma mentirinha aqui, uma falsiadinha ali. É porque não é uma mentirinha, né? São muitas, né? Mas eu vou deixar nela também. Vamos de deixar. Que aí tá rica de emoji, que aí. Tá cheia o saco. Justo. Então o nosso fogo no saquinho permanece. Olha, permaneceu, olha. É, fizemos um recall aqui e deu tudo certo. Pronto. Pronto, aí ó. Deu tudo certo.